Te via de longe E nem percebia o que parecida sou Com você e eu Ouvia seu nome E alguma coisa dentro de mim dizia que Eu diria te conhecer Então eu fiquei mais perto Mas quando você me olhou As palavras surgiram e tudo que eu consegui foi dizer oi Mal sabia eu Que isso era tudo que Você precisava ouvir Um ouvir de mim Porque o resto em você Você fez Me refez No mesmo instante eu me apaixonei Você fez Me refez No mesmo instante eu me apaixonei Por você No mesmo instante eu me apaixonei Por você Então eu cheguei mais perto Mas quando você me olhou As palavras surgiram e tudo que eu consegui foi dizer oi Não sabia eu Não sabia eu Mas quando você me apaixonei Eu me apaixonei Eu me apaixonei Eu me apaixonei Fossei Yeah, yeah, yeah Oh, 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 oh It makes me sense to be a passion Hey, hey, hey Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Eu sou você sabia o que passei Pra chegar até aqui Toda a montanha, tudo que eu atravessei, quase parei Tanto tropeço e espinho, não aguentava mais andar Deus, quantas vezes me perdi no caminho que eu mesmo criei Ele vi muitas saídas que eu tinha certeza que era você Deus, eu corri sem cessar Quando eu caí em mim é que eu Me deixe entrar e ficar bem de perto Eu só preciso olhar teu sorriso Mesmo que eu não peça Ouvir me chamar pelo nome Eu só preciso Te abraçar com minhas mãos Calejadas Melas estão toda a minha corrida Sei, não mereço A menos Te chamar de medo, por favor Eu só Eu só te peço Me deixe entrar e ficar bem de perto Eu só preciso Olhar teu sorriso Mesmo que eu não mereça Ouvir me chamar Ouve me chamar pelo nome Eu só preciso Te abraçar Te abraçar com minhas mãos E te ver sorrindo Todas as manhãs Poder te sentir Deitar no seu colo Te chamar de amigo Sentir o teu cuidar Oh Oh Me deixe aqui Olhando pra você Me deixe aqui E te ver sorrindo Todas as manhãs Poder te sentir Deitar no seu colo Te chamar de amigo Sentir o teu cuidar Oh 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 Ei, ei, ei Nem sempre estar sozinho é dolorido O silêncio não precisa alimentar os fantasmas Nem sempre o quarto escuro te puxa mais profundo Nem a sala vazia Precisa ser fria Nem sempre estar sozinho é dolorido O silêncio não precisa alimentar os fantasmas Nem sempre o quarto escuro te puxa mais profundo Nem a sala vazia Precisa ser fria É só você dizer sim ou não E transformar em solitude A solidão É só você dizer sim ou não E transformar em solitude A solidão Ao invés de dor Eu passei a ver glória Ao invés do choro comecei a sorrir Eu fiz no silêncio o meu maior alinhador E fiz um jardim no meu quarto fechando Uh, 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 uh Oh... La, 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 la É só você dizer sim ou não E transformar em solitude a solidão É só você dizer sim ou não E transformar em solitude a solidão Ao invés de topar, sem a ver glória Ao invés do choro, cometer a sorrir Eu fiz a feita, o meu maior alinhador E fiz um jardim no meu quarto, beijando E transformar em solitude a solidão E transformar em solitude a solidão Oh, 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 oh Tchau.